Fala, galera! Tudo beleza? Já pararam pra pensar nas coisas absurdas e bizarras que rolam por aí? Tipo, coisas que parecem ter saído de um filme do Indiana Jones? Ou de um episódio do Alienígenas do Passado? Pois é, hoje vamos falar exatamente sobre isso. Se preparem para uma viagem pelos cantos mais curiosos e inexplicáveis do nosso planeta. Vamos desvendar mistérios, explorar lugares que parecem de outro planeta e conhecer culturas que vão virar a sua cabeça do avesso. Então, apertem os cintos, porque essa expedição vai ser épica. Abram a mente e preparem-se para pirar o cabeção com as maiores esquisitices que esse mundão tem para oferecer. Sem mais enrolação, bora começar essa aventura. Nossa primeira parada é na misteriosa Turim, na Itália. Turim guarda um segredo sinistro, a fama de ser um dos vértices do Triângulo da Magia Negra. Junto com Londres e São Francisco, Turim forma um triângulo imaginário que, segundo dizem, concentra energias sinistras e atividades paranormais. E a atração mais sinistra de Turim é o suposto portal para outra dimensão na Piazza Estatuto. Essa praça, que já foi palco de execuções públicas, é considerada um ponto de convergência de energias sobrenaturais. Reza a lenda que a energia é tão pesada que muitos moradores evitam a praça como o diabo foge da cruz. Dizem que até os animais ficam meio doidinhos perto da praça, como se estivessem sentindo algo diferente. A atmosfera misteriosa e as histórias sinistras que cercam a Piazza Estatuto são suficientes para deixar qualquer um com os cabelos em pé. Alguns acreditam que a praça marca o ponto onde as forças do bem e do mal se enfrentam, criando um redemoinho energético. Outros acreditam que a energia pesada é resultado das execuções e eventos trágicos do passado, que deixaram suas marcas no local. Seja qual for a explicação, a Piazza Estatuto desperta a curiosidade de qualquer um. Será que realmente existe um portal para outra dimensão em Turim? Só visitando a praça para descobrir. Quem é corajoso o suficiente? Deixando Turim para trás, partimos para o deserto da Namíbia, um dos lugares mais áridos do planeta. O deserto da Namíbia esconde um fenômeno natural misterioso e encantador, o canto das dunas. Imagine só, você está lá, caminhando pelas dunas, quando, de repente, começa a ouvir um som grave e melodioso, como se a areia estivesse cantando. Parece coisa de filme, né? Mas esse fenômeno é real. O canto das dunas é um fenômeno acústico que intriga cientistas e viajantes há séculos. O som é produzido pelo atrito entre os grãos de areia quando o vento sopra. A beleza e a singularidade do som parecem vir de outro mundo. Apesar da explicação científica, ainda não se sabe ao certo por que algumas dunas cantam e outras não. Para algumas culturas locais, o canto das dunas é um sinal da presença de espíritos ancestrais. Se você tiver a oportunidade de visitar o deserto da Namíbia, não deixe de procurar pelas dunas cantantes. É uma experiência sensorial única e inesquecível. E agora, preparem-se para uma explosão de cores, música e alegria na Índia para celebrar o Roli, o Festival das Cores. É como se o Carnaval brasileiro encontrasse uma explosão de cores vibrantes, um verdadeiro deleite para os sentidos. Essa é a energia contagiante do Roli, um festival que celebra a chegada da primavera e a vitória do bem sobre o mal, um momento de renovação e esperança. Durante o Roli, as pessoas se jogam tintas em pó coloridas, transformando as ruas em um verdadeiro arco-íris humano, uma explosão de alegria e união. É um momento único de união, alegria e celebração, onde as diferenças sociais se diluem em meio às cores vibrantes, como se todos fossem um só. Famílias inteiras participam da festa, desde crianças até idosos, todos celebrando juntos a vida e a alegria de viver, um verdadeiro exemplo de união e fraternidade. O Roli é também um momento de perdão e reconciliação, como se fosse um grande abraço coletivo. As pessoas aproveitam a ocasião para deixar de lado as mágoas do passado e celebrar a união e a fraternidade, fortalecendo os laços que os unem. Se você está procurando uma experiência cultural autêntica e inesquecível, não deixe de incluir o Roli na sua lista de desejos. Prepare-se para sair da festa completamente irreconhecível, coberto de tinta da cabeça aos pés, mas com o coração cheio de alegria. Nossa próxima parada é no Outback australiano, em Coober Pedy, a cidade subterrânea, um lugar onde o calor é de fritar ovo no asfalto. Imagine viver em um lugar onde a temperatura no verão pode chegar a 50 graus Celsius na sombra. É de torrar até pensamento. Para escapar do calor infernal, os moradores de Coober Pedy vivem debaixo da terra em casas escavadas na rocha arenítica, como se fossem formiguinhas em um formigueiro gigante. E não pense que essas casas são buracos escuros e apertados. Muitas dessas casas são verdadeiras mansões subterrâneas, com quartos espaçosos, cozinhas equipadas e até piscinas. É moleza ou querem mais? Coober Pedy também conta com hotéis, igrejas, lojas e até um campo de golfe subterrâneo. Dá pra acreditar? Viver em Coober Pedy é uma experiência única e desafiadora, que exige adaptação e criatividade, mas que com certeza vale a pena para quem busca uma vida fora do comum. E agora, preparem-se para conhecer a árvore que anda. Sim, você não ouviu errado. Existe uma espécie de árvore que parece se mover pela floresta. Encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul, a Socrateia exorriza é um verdadeiro enigma botânico. Mas como essa árvore faz para andar? A caminhada da Socrateia exorriza é um processo lento e gradual. A cada estação chuvosa, a árvore desenvolve novas raízes em busca de solo mais firme e nutrientes. Com o tempo, a árvore se move em direção à luz solar, criando a ilusão de que está caminhando. Esse processo garante a Socrateia exorriza o título de árvore que anda, uma maravilha da adaptação. A árvore que anda é um exemplo da incrível capacidade de adaptação da natureza. E para fechar com chave de ouro, preparem-se para uma experiência de tirar o fôlego à aurora boreal, um espetáculo de luzes no céu noturno que vai te deixar boquiaberto. Imagine só, você está lá, em uma noite escura e estrelada, quando de repente, cortinas de luz verde, rosa, azul e violeta começam a dançar pelo firmamento, como se o céu estivesse em chamas. É de perder o fôlego. A aurora boreal ocorre quando partículas carregadas de energia provenientes do Sol colidem com a atmosfera terrestre, criando um show de luzes espetacular. Essas partículas excitam os átomos de oxigênio e nitrogênio, fazendo com que emitam luz em diferentes comprimentos de onda, criando as cores vibrantes que vemos no céu. Para presenciar esse espetáculo de perto, você precisa se aventurar nas regiões polares do planeta, onde as luzes da cidade não ofuscam o brilho da aurora boreal. E como era de se esperar, a aurora boreal é cercada de lendas e mitos que tentam explicar esse fenômeno mágico. Para os povos antigos, a aurora boreal era um sinal da presença de deuses e espíritos ancestrais, um recado do mundo espiritual. Presenciar a aurora boreal é uma experiência única e inesquecível, que vai ficar gravada na sua memória para sempre. É um lembrete da grandiosidade do universo e da beleza singular do nosso planeta, um convite à contemplação e à admiração. E aí? Gostaram da viagem? Deu para ver que o mundo está cheio de lugares e histórias incríveis, esperando para serem descobertas, cada cantinho com seus mistérios e encantos. Do portal misterioso na Itália ao canto das dunas na Namíbia, passando pela explosão de cores do Roli na Índia e a cidade subterrânea na Austrália, a gente viu que a realidade é muito mais bizarra e fascinante do que qualquer ficção. O planeta é gigante e cheio de mistérios e maravilhas para a gente explorar, basta ter curiosidade e coragem para se aventurar. Então, da próxima vez que vocês tiverem entediado, que tal pesquisar sobre algum lugar diferente, alguma cultura exótica ou algum fenômeno natural inexplicável? Vai por mim. O mundo é um lugar muito mais interessante do que a gente imagina. Até a próxima aventura. Fui!